E salve rapaziada, eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo E rapaziada, antes de tudo eu queria agradecer a vocês pelos 5 mil inscritos aí do canal, é nóis moleque Há uns tempos atrás o canal ficou muito tempo parado, eu tinha parado de vez de postar vídeo E o canal deu uma caída muito grande e graças a vocês aí que estão me ajudando Deixando um like, compartilhando pra um amigo que seja, já ajuda demais rapaziada Isso é muito legal e é muito gratificante mano, eu juro pra vocês que de verdade mano Se nesse final de ano meu canal não tivesse pegando nem pelo menos 100 visualizações por vídeo Eu ia parar de postar vídeo mano, porque dá muito trabalho pra fazer isso aqui E é difícil demais mano, então eu agradeço a cada um de vocês Eu espero que vocês continuem ajudando o canal aí, que ele continue crescendo E eu acabe impactando aí cada vez mais pessoas e ajudando cada vez mais pessoas que jogam Aí o Fifi, aí é nóis, tá ligado? E hoje rapaziada, um vídeozinho sobre marcação mano Um vídeo que foi muito pedido pelos meus inscritos E é o tipo de coisa que é muito questionado até no próprio Youtube e com os Pro Players mano Muitas pessoas acham que marcação é algo fácil a se fazer Se fosse algo fácil a se fazer, ninguém tomava gol Marcar principalmente no FIFA 18 tá meio complicado mano Por mais que você jogue bastante, por mais que você seja um Pro Às vezes é meio difícil você identificar, você ter um jeito certo de marcar Então hoje eu resolvi passar pra vocês o jeito que eu marco e como eu aprendi a marcar Pode ser que ajude vocês ou pode ser que não Existem várias formas de marcar Marcar é algo muito individual, da mesma forma que atacar Porém atacar a gente sabe que é muito mais fácil do que defender É algo que a gente tem que trabalhar muito É algo que a gente tem que pensar muito É algo que a gente precisa ter muita paciência também pra se fazer O jeito que eu marco hoje rapaziada, eu aprendi no final do FIFA 17 Eu comecei a utilizar no final do FIFA 17 Quando tava todo mundo ali já parando de jogar o FIFA Quando ninguém queria mais saber de FIFA Eu comecei a jogar o Pro Clubes Que realmente eu já tava enjoado do Ultimate Team Então comecei a jogar o Pro Clubes E no Pro Clubes eu aprendi o jeito que eu marco hoje Então tem muita gente hoje que joga o Pro Clubes Não porque é um modo legal, é divertido, mas é legal e divertido Mas algumas pessoas jogam o Pro Clubes pelo fato de aprimorar o seu jeito de marcar Vitão, então se eu jogar o Pro Clubes eu vou ficar bom na marcação? Provavelmente sim Se você fizer da forma correta é lógico que vai Então rapaziada, eu vou mostrar alguns lances pra vocês E vou explicar lance a lance o que eu fiz Pra vocês entenderem mais ou menos a base aí da marcação Bom, já pra deixar explicado aqui Já pra destroçar quase tudo É não dar bote precipitado Não ficar dando um bote que nem louco Não ficar dando carrinho que nem louco E tentar adivinhar a jogada do seu adversário São os três princípios básicos aí Pra você conseguir fazer uma boa marcação Então vamos lá Bom rapaziada, prestem bem atenção nesse lance Meu adversário tá com a bola, vai levando pelo meio Veja bem, ele vai tentar fazer a tabela E aí ele pegou a bola com o Willian Quando ele pegou a bola com o Willian Eu tava cercando E aí nesse momento eu tava esperando só um vacilo dele Pra eu poder pegar a bola Então na hora que ele dominou a bola Ele foi tentar dar um toque pra frente E nesse toque pra frente que ele deu Como eu tava na frente dele Na adiantada eu só apertei o R1 pra poder ele correr E joguei o analógico pra frente Pá, na hora que eu fiz isso O Davi Luiz já foi atacar a bola Então vocês podem perceber que foi uma marcação mais contida Onde eu tava com um espaço considerável do atacante Porém foi um pouco arriscado Se ele pega a bola e ao invés dele tentar adiantar a bola Se ele domina e corre pro lado Como o Willian é muito rápido Ele poderia passar do Davi Luiz e chutar cruzado Então foi meio que isso sorte E também foi competência da minha parte De conseguir adivinhar o que ele ia fazer Quando ele deu a brecha Eu fui lá e fechei e consegui tomar a bola E aqui rapaziada Mais um lance muito interessante Onde a minha zaga ela tá bem contida Vocês podem perceber que Eu tô com uma linha de 4 zagueiros ali E mais 3 jogadores à frente dessa linha Nessa jogada ele poderia fazer 3 coisas Ele poderia parar a bola E esperar os jogadores dele chegarem Pra poder tocar a tabelar Ele poderia jogar pro jogador dele por cima Ou poderia jogar a bola por baixo E o que ele fez? Jogou por cima Só que vocês podem perceber Que o Eriksen tá atrás Então se ele para O Eriksen ia combater Se ele joga por cima Tinha o Ashley Young lá na cobertura Se ele joga por baixo Tinha o Ashley Young na cobertura também Então eu tava com o Davi Luiz selecionado E deixei que o Ashley Young Deixei que a máquina Fizesse o trabalho de cobertura pra mim Então eu fiz a cobertura Daquele espaço com o Davi Luiz E o Ashley Young ele veio voltando E nesse que ele veio voltando Quando ele jogou por cima O Ashley Young conseguiu interceptar o passe Marcação é algo que você vai aprendendo E aprimorando com o tempo Você precisa ter paciência Você precisa saber como o seu time trabalha Você precisa fazer todo um trabalho Em cima da sua formação Todo um trabalho na sua tática personalizada Nas instruções dos seus jogadores Pra depois você conseguir pensar A forma com que você vai marcar Como eu falei pra vocês Não der botes precipitados Não der carrinhos que nem louco E principalmente Tente adivinhar o que o seu adversário vai fazer Isso vai te dar uma segurança E um pé na frente Em relação ao seu adversário Aqui rapaziada é um lance Onde o meu adversário Ele tenta dar um passe longo Porém o Varane Ele tá na cobertura desse jogador dele Então o que eu faço Ao invés de ficar marcando só o jogador Como já tinha um espaço muito grande Entre o jogador dele E a bola E entre o meu jogador também Ao invés de tentar combater no corpo O jogador dele Que naquele momento poderia ser feito uma falta Eu achei melhor Ir em cima da bola Se o seu jogador Não é muito rápido Se o seu zagueiro não é muito rápido Não é muito legal Não é recomendável fazer isso Porque se o seu jogador Não conseguir chegar na bola a tempo Se você não conseguir pegar a bola a tempo A bola vai passar E você vai abrir um buraco na sua zaga E como nada é perfeito Nesse mundo né rapaziada Bom O que que aconteceu nesse lance Eu não sou Incrível Eu não sou cabuloso Eu não tô fazendo um tutorial Eu não tô ajudando Por que que eu tomei um gol No jogo Meu Deus Bom rapaziada Como eu falei pra vocês É algo muito importante Você tentar adivinhar O que o seu adversário vai fazer Não dar bosses precipitadas Pra não deixar espaço Pra o seu jogador não parar E ele abrir um buraco Na sua zaga Só que As vezes não dá certo As vezes não funciona Por mais que você faça algo Muitas e muitas vezes Em algum momento vai falhar E algumas vezes vai faltar atenção E naquele momento Eu não consegui adivinhar O que o meu adversário ia fazer Simplesmente Eu estava cercando Com o Davi Luiz Eu achei que ele ia dar paradinho Eu achei que ele ia puxar Pra um canto Ou tocar a bola Pra depois chutar Mas não Ele fez o improvável Qual foi o improvável Correr direto Cruzar e fazer o gol Então rapaziada É aquilo que eu falei pra vocês A gente precisa ter bastante paciência Marcar É mais difícil que atacar Então a gente precisa jogar o jogo A gente precisa ter bastante paciência E continuar não dando bote precipitado Não dando carrinho que nem louco E tentando adivinhar o que o adversário faz Que aí com certeza Você vai começar a tomar bem menos gols Continua acompanhando o vídeo aí Vou deixar mais alguns lances aí Pra vocês entenderem do que eu estou falando Pra vocês verem mais algumas jogadas de defesa Onde eu tentei adivinhar O que o adversário ia fazer Onde eu consegui fazer um bom lance de defesa ali E é isso aí mano Já desejando aqui Um feliz ano novo pra todos vocês E muito, muito obrigado Pelos 5 mil inscritos novamente aí Tamo junto rapaziada E mano Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos aí Se não der pra compartilhar pra todos Compartilha pra um Já vai ajudar demais Deixa o like aqui embaixo E é nóis rapaziada Tamo junto É nóis mano Valeu, valeu, valeu Continua acompanhando o vídeo aí É nóis É nóis É nóis É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho